Galera, a gente acabou de chegar aqui na nova mansão e a porta estava aberta. Não, e olha só esse barulho. Nossa, essa planta aqui, né? Eu tenho certeza que eu tranquei a porta. Você não trancou? Não, a gente trancou a porta. Olha só isso. Olha só, tá aberta. Tá aberta? Não, e quando tranca isso aqui a gente puxa. É, a gente fazemos... Nossa, gente, tá ventando muito. Parece que vai chover muito, parece que vai chover muito. A gente não vai poder ficar aqui não, gente. Nossa, entra, entra, entra. Mas, gente, será que alguém entrou aí, não? Ai, ai, que canto, canto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente, Rafa, a gente. Eu sabia, eu sabia, Rafa. Rafa, tá lotado. Tá lotado, Rafa, pelo amor de Deus. Eles correm muito, são muitos. Eu não sei quem é isso. Volta, volta, volta. E aqui é porque não vem a gente, ó. Não vem? Não, a gente tá aqui como foda na pedra. Eles são aí, Rafa, Rafa. Eles não veem o foda da máscara, a máscara confunda. Ih, ele tá sem tênis, aquele ficha ali, ó. Tá sem tênis. Quem sabe que ele está aqui? Quem sabe que ele está aqui? Vamos sair daqui, vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Corre, corre, corre! Sai! Vem pra cá, pisa! Eu quero minha pista! Inspira! Olha a pista! Rafa, aqui, ó! Boa, Rafa! Não, Rafa! Rafa, tô puxando. Olha só a pista O fogo é o nosso forte E a água também A gente quer mergulhar A gente taca na água então Olha só o feixe sem sapato Esse feixe é meio bizarro, hein, sem sapato Felipe, aí a rede Pula, 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 pula Pula, vai, pula Pula antes que eles passam Como que a gente vai escapar deles? Olha ali, olha ali Uma das janelas Ai, ai Eu vou distrair eles E vocês fogem, tá? Tá bom Vou tentar atacar um feixe E vocês correm Pro outro lado Pula, vocês tentam correr lá pra trás Lá pra trás, pra área de relaxamento, tá? Não, não, calma Pra área de relaxamento, eu vou distrair Eu vou distrair agora Eles estão vindo, se você quiser Caiu ali, caiu A Débora quer me contar Vai, vai, vai Eu tô imisiva, 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 eu tô imisiva. Baixa, 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 baixa. Fica quieta. Ali, eles estão procurando, estão procurando. Ai meu Deus, aqui. Aqui tá muito escuro, gente. Vai, 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 vai. Rafa, Rafa aí, pegou a Rafa! Meu Deus! Rafa! 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 Ele pegou com a corrente, Rafa! Solta agora ele! Solta agora! Solta agora! Solta, solta! Solta ele! Ai, coitadinho, se solta! Vai! Eu vou me pegar! Eu vou acabar com esse! Isso, esse é bom! Leva esse! Leva esse! Isso! Vai, Felipe! Quem é o próximo? Felipe! Meu Deus, Felipe! Felipe, caiu! Coitadinho, coitadinho! Essa bicicleta é muito força! Essa bicicleta é muito... Ai, Felipe! Eu vou tirar mais! Vai, Felipe, não saí! Vai, Felipe! Tira, tira! Vai no raio, sai! Vai, ai, ai, ai! Vai, ai, ai! Eu peguei no FEMP! Não quero! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Tô aqui no raio, gente! Felipe, isso é perigoso! A gente tem que atar o Felipe! Vem, Felipe! Vem, Felipe! Vai! O Felipe, vai! Vem, Felipe! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Meu Deus, eu vou operar no FEMP! Foge! Foge no FEMP! Foge, Stephanie! FEMP! 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 Não! Meu Deus, gente! Tá acercado de novo, Rafa! Não vai tomar na piscina, Rafa! Ai! Porra aqui, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! É muito fundo! Stephanie, acho que eles passaram uma pista por aqui! Olha isso aqui! Não, Felipe, isso é verdade! Olha só, eles passaram aquela pedra! Vem cá, vem cá, Felipe! 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 Não grita pra não chamar atenção! Não grita pra não chamar atenção! Eu quero saber que regra é essa! Nossa, isso aqui é a mão do mar! Isso aqui é fogo! Isso aqui é explosão! Gente! Viu, olha essa pista! Eu não tô conseguindo ver! Eles me prenderam na corrente! Olha essa pista rápida! Caramba, tadinho! O novo fez! Tem uma regra que vocês não sabem! Que isso? Isso aqui é onda! Onda? Fogo e bomba? Bomba, bomba! Sim! Onda, fogo! Onda? Olha só, a primeira pista é essa daqui! Vê! Vê essa primeira pista! Que coisa de água e fogo! Eu não tô entendendo! Muito bem! Eu consigo batalhar com eles! Fogo é o nosso forte! E a água também! Ou seja? Eles não se abalaram! Eles não se abalam com água! Eu acho que é melhor a gente ir embora agora da mansão logo! Eu também acho, gente! Eu tô cansada! Porque tipo assim, eles sumiram! Esses feixes tão correndo no mar do fogo mal! Evaporaram! Evaporaram! Será que evaporam como chama do fogo? Tipo... Não! Eu acho que não tem nada a ver! Eu acho que na verdade, eles agora vão usar esses artifícios pra afetar a gente! Pra afetar a gente! Ó! Eu vi por ali! Passou lá em cima! Também lá naquele quarto lá! Tem? Passou um feixe lá! Sério? Sério! Se a gente entrar, a gente tá ferrado! Vambora! Olha! Eles estão começando! Eles estão começando! Eles estão começando! Tá vendo ali, ó? Não! Eu tô com pontos! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A Rafa já tá indo lá! Vambora! Eles estão vindo! Vem! Abre! Abre, Rafa! Abre, Rafa! Rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Rápido! Gente, eu falei que não dava pra ficar doado de fora, assim. Olha só, é perigoso. Gente, o que a gente vai fazer? Comenta aí. O que a gente pode fazer? Tá ventando muito, tá começando a chover. Tá dando raio. A gente tá aqui fora. Olha a mão deles ali. Olha a mão dos faces. Será que eu consigo ver por aqui? Gente, a gente não pode ficar aqui fora, vai chover muito. Deve ser a mão do sem sapato. Ele é o mais alto. A gente tem que proteger a câmera. A gente tem que se proteger. Mas o que a gente vai fazer agora? A câmera é importante. Como é que o vídeo vai pro ar? Tá cheio, tá cheio. Tá lotado. Olha só, vou mostrar, vou mostrar. Olha isso, olha isso. Olha a quantidade de faces que tem ali. Caramba. Nossa, a gente tá correndo, a gente tá correndo. Verdade. Gente, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir pra algum lugar, não dá. Não dá pra gente ficar aqui. Olha só cena de filme de terror. Eles fizeram aqui pra fora. Sério, porque vai chover muito. Olha aí, olha como é que tá ali as palmeiras da mansão nova. Gente, gente, sai daqui, sai. Vamos desabrigar aonde? Vamos pra algum lugar do condomínio. Então vamos. O carro tá lá dentro. O carro tá lá dentro. Esse carro aqui, a chave também tá lá dentro. Nossa, gente. Tem que se esconder embaixo do carro. Tipo, entrar. Dá pra entrar na área comum do condomínio. Enquanto não tá chovendo, ó. Não, Rafa, não é muito bonito. Não dá pra gente poder. Gente, é sério. Vê se entra, Rafa. Acho que não tá aberto, não. Não dá droga. Não, dá pra entrar, dá pra entrar. Dá pra entrar? Então eu vou entrar também, Estê. Gente, como é que eu faço? Como que vai botar essa câmera aí? Vai, vai, né? Vai, né? Como que vai botar essa câmera aí, gente? Eu acho que é o melhor local, Estê, para a melhor estratégia. Porque tá dando raio, tá chovendo. Pelo menos é que a gente não pega chuva. Gente, então, olha só. Olha só, eu vou terminar esse vídeo e vou ficar embaixo do outro. Rafa, eles tão saindo, Rafa. Eles tão saindo. Rafa ficou. Rafa ficou. Abriram. Eles tão saindo. Eles tão saindo. Rafa, você vai ficar aí? Tá. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ah, porra, não, só calma o padrão. Ela tá ali embaixo. Eita, eita, correu. Correu, Estê. Tô correndo. Vambora, vambora. Vambora. Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Comenta o que a gente pode fazer para deixar os feitos de longe da mansão mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.